Arrudeira! Aquece esses gritos com eles. Parabéns pela educação, viu meninos? Só que não. Ainda bem que não é o dono da casa, né? Mas é a filha do dono que veio cobrar o aluguel. Desculpa, mas a gente só trata com o proprietário. Pois hoje vão tratar com a herdeira. O seu pai morreu, foi? Vire essa boca pra lá. Claro que não. Esse mês eu vou precisar do dinheiro do aluguel. Pra quê? O negócio dela de personal trainer não tá dando mais certo, não. Quebrou, Marjo. Clayson, primeiro que é personal trainer, tá? E outro, estou com um novo projeto agora que tá bombando no Insta. Hashtag reeducação alimentar. Tá aí, velho. Gostei, velho. Gostei, velho. Você é desenrolado, é educação alimentar. Ajuda nós. Porque nós não sabemos comer direito. Nós não temos educação na hora da comida. Vai, se vir pra gente, viu? Gostei, gatinha. Vão parando de me enrolar, viu? Os três irmãos. Que eu preciso do dinheiro do aluguel. Pra comprar um vestido bafo. Porque eu fui convidada pra uma festa chiquérrima. Lá da madame do quinto andar. Deixa eu ver a clécio. É uma festa chique, mano. Só pelo meu papel. E aí, tu já tem companhia já? Porque qualquer coisa eu posso ir. É, até que você com esse corpão, né? Ô corpão. Tirar essa cara, né? Falou o camarão. Enfim. Dá até pra ser propaganda aí dos meus serviços pras madames. Tá afim de ir. Tá perguntando se o macaque quer ou nada, gente? Eu vou, mano. Mas eu vou logo arrumar um terno de painho pra colocar em você. Arrumar o terno é fácil, né? Mas como é que você vai arrumar os modos desse chueque aí? Pô do céu, mudar meus modos pra quê, mano? Achei, mundo! É melhor por cima do que por baixo, né, não? Por isso você não vai passar aí comigo. Aí é dos nossos, né? Não é obrigado a concordar, viu? Até porque nessas festas, cê sabe, né? Tem que saber se comportar. É o quê, velho? Essa daí vai te dar reeducação alimentar uma imunda dessa? Por isso a gente mata Maria Alberto com vergonha sempre. O que é isso, nojenta? Isso que coisa cebosa, mulher cebosa, nojenta? Não, Ludo, Cleis. Isso que não casa. É isso, Pedro. É isso. Nós vamos matar o povo de vergonha da festa, é? Maria Alberto não é meu cliente, menino. Vou oferecer uma permuta pra ele. Ô meu Deus, ele vai é muito aceitar uma bermuda no favor desse aí. Ele tem tudo, mocha. O céu é permuta, Cleis, permuta. Eu dou as aulas de ginástica pra ele. Em troca, ele dá as aulas de etiqueta. Vamos embora, falar com ele. Bora, bora, bora. Ih, papai. E o dinheiro do aluguel? Meu Deus do céu, isso aí deixa comigo, meu filho. Eu vou lá a festa contigo e pra cada cliente que tu arrumar, tu vai abatendo uma comissãozinha aqui no valor do aluguel, não é não? Sim, aí o meu vestido eu compro depois da festa, é? Meu Deus, faz uma bermuda com açãozinha. Meu Deus do céu, permuta, Cleis. Permuta, repita comigo. Permuta. 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 Bermuda. Pé do céu, vamos, vamos, vem vocês também, eu chego. Espera aí, eu chego agora. Bora, eu quero isso aí. Vai, na sala. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.